A polícia civil encontrou o corpo de um homem na comunidade Nossa Senhora de Fátima em Sinop. A vítima, identificada como Igor da Conceição, estava enterrada em uma região de mata. Neste vídeo é possível ver a estrada onde a vítima teria sido executada com tiros. Ele foi encontrado numa região de mata, zona rural aqui do município de Sinop. O que nós conseguimos constatar é que ele foi morto em uma estrada existente no meio da mata, com emprego de arma de fogo. Nós recolhemos no local dois projéteis e três estojos também de calibre 9mm. Umas peças que possivelmente sejam da tornozeleira que era usada por esta vítima. E aproximadamente 10 metros da margem onde ele foi executado, ele estava enterrado, foi encontrado enterrado nesse local. A perícia apontou que o homem estava com as mãos amarradas e também disse há quanto tempo havia sido morto. Pelo menos 24 horas, a gente fala isso de forma estimativa, podendo ser um pouco mais, um pouco menos desse tempo. Uma moto encontrada carbonizada no dia 4 de maio, no bairro Vila Toscana, pode ser o veículo da vítima. A polícia civil investiga a motivação do crime.